DJ Juan ZM, vai matar pra clandestina, cê é foda, hein Esse é o DJ Juan, o DJ Cala DC O melhor da rua só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas certas, mas prefere o errado Descubriu que o namorado tava só traindo ela Agora tá pulando, só vive dentro da favela Pauta tá cheia a cadela, em que só cheia a cadela Quando ela tá fumada E você é de morra Contrata, chega a cadela, isso chega a cadela Outro lado da formador nela, você volta lá com a travessa Contrata, chega a cadela, isso chega a cadela Outro lado da formador nela, você volta lá com a travessa Tô sem que tu capiru, capiru, capiru DJ Juan Zébi, vai matar pra clandestina, cê é foda hein Esse é o DJ Juan, o DJ Cala DZ Ele é o melhor da rua, só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas certas, mas prefere o errado Descubriu que o namorado tava só traindo ela Agora tá pulando, só vive dentro da favela Não trata, chega a cadela, em que só chega a cadela Quando ela tá fumada, você é de porra Não trata, chega a cadela, em que só chega a cadela Quando ela tá fumada, você é de porra, ela quer que a travessa Não trata, chega a cadela, em que só chega a cadela Quando ela tá fumada, você é de porra, ela quer que a travessa Tô sem que tu capiru, capiru, capiru Piru, Piru, Piru